Então vamos para a última batalha da primeira fase, Jass vs Gnomo, mais uma revanche meus amigos, Gnomo começa, última batalha da primeira fase certo familiar, primeiro round Gnomo ataca, bate e volta 2 vs 4 vezes, solta nó DJ Nossa última batalha, meu parceiro deu quase um empate né cria, mas eu vou te matando, mostrando que foi da falha e não mostrar um pingo de empatia, sabe porquê? Vou te explicar que eu te amasso hoje nesse proceder, na verdade meu parceiro quase deu um empate, te amasso na batalha você vira empate Infelizmente nessa batalha eu vou ter que representar, na última deu um empate, mas nessa daqui não vai ter sombra de duvidas, aí não vai dar para você né meu mano, por isso que você não manja do hip hop, se o quesito é edição você pode apostar que o jazz é photoshop Não vai ter sombra de duvidas mesmo parceiro, por isso que na batalha não tem esparro, porque você quer falar de sombra, pena que na minha frente você troboa com o Shikamaru, sabe porquê? Meu parceiro pensa que vai ganhar de mim, cê tá chapa do dióprio, meu parceiro lá que estão na sombra, pode me chamar de sol porque o Gnomo na batalha tem no brilho próprio Infelizmente, você aqui não é palha, você é o Shikamaru Nara, eu sou o Shikamaru Nero e boto fogo na batalha, foi mal, sua rima é muito fraca, por isso mano, agora sei que tá no entonda Tá sozinha, mas não vai conseguir, porque se o papo é fogo eu vim de Roma Pena que não é Nero, é Nero, tá ligado que agora eu vou te bater, você pode pá que errou o nome do cara, Nero o aplicativo que só copia o CD Ei, deixa eu te falar, tá ligado meu parceiro que você não rima com amor, na verdade se o assunto é Roma pode pá que o Gnomo é o sétimo imperador Foi mal, mas se tu rima, você não trouxe o conectivo, eu falei certo Nero, você tá além de sua baixa altura, você também tem baixo nível auditivo, então fica na sua, você não tá entendendo o passo a que eu chego nessa missão, eu falei de Nero certo, se você não entendeu, então manja um pouco de interpretação Que baixo nível auditivo, tá ligado que eu demonstro meu talento, você pode falar de baixo nível auditivo, mas eu demonstro alto nível de conhecimento Ei, sabe meu parceiro, que nessa batalha o Gnomo chega sem caô, na verdade se o assunto é negro, eu acerto bem sua cabeça, pode pá que novo perro Aí, não, 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 não Você aqui não levou, foi você não passar na seleção Você falou de conhecimento, mas juntando com sua prepotência só vai ter autofrustação Não vai dar para você meu filho Por isso agora eu tô no conectivo, no caso do conhecimento é quando tu lê um livro E de próxima fase eu não te livro Fechou que fechou, é nice, satisfação Satisfação Molecada, cês tão rimando demais Gnomo atacou Jazz respondeu Tá na tela mano, votação Jazz 1 a 0, certo mano Você pode ser até o Gnomo, suas palavras não me ferem Hoje o Gnomo vai para o jardim do Éden Não adianta que agora mano O meu contexto cê vai para o paraíso Jazz retornou do inferno Retornou porra nenhuma Sabe que eu chego no sapatinho Fala Gnomo jardim Essa clichê já mandaram pra mim Mas não tem problema Sabe meu parceiro que eu chego no momento Pode ser o jardim do Éden Advinha quem foi inspirado fruto do conhecimento Engraçado, não é perceptível Já ouviu a rima e não respondeu no nível Não vai adiantar para você meu truta Infelizmente mano cê não ganha aqui essa luta Meu parceiro eu te amassei na resposta Ataque clichê deu pra ver que seu nível é uma bosta Ae por isso que a batalha cê não perde Falou de jardim o próximo prazo é falar de Branca de Neve Vamos relembrar pois você chutou o balde Me amassou na resposta Quem ganhou o primeiro round Desculpa sua rima é fraca e agora eu tô no jogo Cê chutou o balde porque tá no fundo do posto Quem ganhou o primeiro round na improvisada Então vamos se relembrar mais antigamente Quem foi que ganhou a batalha passada Por isso que você se fudeu Na batalha provou que é sequela Já sei, vai mandar decorado e dizer que na outra Perendeu pro panela Eu já ouvi um ditado por isso avança Perdi na passada é hora da cobrança Cê vai perder a batalha e isso que vai ser o jogo E na adianta cê chorar que batalha não tem reembolso Não é cobrança meu parceiro Eu demonstro minha trajetória Pra você eu vete vingança Pra mim eu vete vitória Por isso que eu vingança Por isso que você se fudeu Cê tá ligado que eu te mato no improvisado Na verdade não é ver É o F que você toma de frustrado Uou Louco Melhor round da noite Sem dúvidas mano Parabéns aí moleque Valeu mano Representado demais mano Primeiro Porra mano Tá valendo aí familiar Vai dar merda Vai dar merda Terceiro round Nessa porra Vem Chega Terceiro round da casa Se o nome começa É tudo no seu nome parceirinho Que vence o melhor É revanche caras Então pode pá Falei do V de vitória Por isso você hoje fica em pranto Na verdade é vitória Te dou uma bica Separa no Espírito Santo Por isso que você não entendeu Tá ligado que eu chego para te matar Falo de Espírito Santo Pra ganhar de mim é pra eles que você tem que rezar Foi mal Mas e agora cê bate palma Espírito Santo esqueceu do ditado Que é jazz para minha alma Aí você não entendeu Nesse improvisado Esse é o meu legado Cê sai amaldiçoado Jazz para sua alma Cê falou na improvisada Hoje eu vou puxar em Tsung E a sua alma foi arrancada Ei, tá ligado meu parceiro Que você é sequela Eu roubo a alma daqueles filha da puta Para levar pros menores da favela Não, sabe por que que eu te digo Sua rima é muito fraca Eu tô no convictivo Mano, cê viu que agora a mão cê passou Não arranca minha aula porque isso é um jogo Eu sou o Dark Souls Parabéns, meu parceiro Sua rima foi uma bosta Dá mais uns 25 minutos pro cara pensar na resposta Ei, sabe meu parceiro Que eu te mato Não é level Na verdade eu zaguei Dark Souls no rádio Porque o gnome é maléfico Cê não é maléfico não Eu vou te explicando nessa batalha Porque agora eu vou ser campeão Deixa eu te explicar uma coisa Se você é maléfico eu vou além Eu que sou maléfico Porque o mal um dia vai servir pro bem Não vai servir pro bem Tá ligado meu parceiro O gnome te matou É porque é tipo Dark Souls Te matei com a escuridão Pois Dark Souls Ei, deixa eu te falar Tá ligado meu parceiro Que eu te mato na forca Na verdade é lado escuro lado bom Meu parceiro Hoje eu te mostro que eu sou Jedi E tenho a força Legal mas cê não sente o baque Falou que minha rima foi bosta E tá respondendo agora em outro ataque Olha que engraçado sua contradição Não tá entendendo né irmão Por isso que o Jazz vai chegando E de MC ele vai fazer a seleção Uouuuu É eu respondo Ah foi nóis foi nóis É nóis Gnome atacou Jazz respondeu Votação do terceiro round Pra gente fechar a primeira fase Certo mano Tá valendo na telinha E aí Gnome E aí Jazz Como que foi velho A vida de vocês Depois da BDA digital mano Mudou alguma coisa A galera começou a acompanhar mais O corre de vocês Altas decoradas nas batalhas Tô brincando Meu Deus tá empatado velho Tá ligado Tipo o reconhecimento da galera mano Tipo na última eu saí Foi mesmo Foi complicado mano Tipo assim Você chega perto da vitória Tá ligado Mas Mano Isso só tentou me deixar mais forte Tá ligado Eu sempre busquei treinar Pra poder evoluir cada vez mais Independente Mano Tá muito disputado Tá muito disputado velho Eu tava sempre treinando mano É mano Nós é brabo Nossas batalhas sem pau a pau Eu também tô treinando Desde da Desde daquela BDA digital também Pra chegar aqui Conseguir representar Da meu máximo E é isso Imagino Da hora mano Que bom que vocês tão se esforçando velho Que tão sendo reconhecidos velho Cês merecem demais mano Muito mais E olha lá galera Por 5 votos de diferença Apenas 5 votos de diferença O jogo virou Jazz próxima fase É isso É isso É isso Tá ligado Quando a gente faz batalha mano Sempre vai ser assim Tá ligado Porque você é um moleque monstro mano E merece tudo É pau a pau mano É pau a pau sim mano É isso Parabéns viu molecado Vocês tão rimando demais mano De verdade velho Parabéns aí gnomo Eu citei você aí Como um dos destaques da BDA digital ontem Tá ligado Parabéns mesmo Jazz velho Hoje você rimou fino parceiro Te vejo na próxima fase hein guerreiro Parabéns velho